Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo Kai. O vídeo de hoje é uma CPFD, ou seja, junção de uma oficina de criação de personagens com uma ficção em debate. E é sobre séries, né? Não é sobre animes. Na verdade, eu juntei três séries, eu meio que queria juntar três séries, pegar um eixo em comum de debate, para falar das três séries ao mesmo tempo. Eu faço geralmente de animes, às vezes de anime e série. Teve até mangá já, junto. Mas dessa vez, em específico, vou fazer três séries com um tema em geral. O tema comum das três vai ser a angústia. E primeiro eu falo o nome das três séries, e depois eu passo as imagens e debato a angústia em cada uma delas, de maneira livre, como eu sempre faço nas OCPs FDs, fazendo pontes entre cada série, cada obra, e como ela trabalha o tema de eixo central, que é no caso a angústia. As séries que acumularam em três foi a The Most Dangerous Animal of All, que é um documentário de... três ou quatro episódios? Acho que é quatro episódios, não tenho certeza. que foi lançado esses tempos atrás, que conta a história de um cara que está investigando o passado do pai dele, para descobrir a árvore genealógica dele. E a mãe biológica, o pai biológico, porque ele é adotado e tal. E o Gary, esse cara que está buscando, já velho, e vai descobrindo... O pai dele é muito... Quem não viu a série, o pai dele era teoricamente um serial killer. Ele vai tentando investigar os passos da vida, todos os momentos da vida do pai, para ver se ele encontra o pai ou não, fisicamente falando. É uma série interessante, mas ela não dá para saber se é série ou se ela é documentário. Eu fiquei na dúvida com esse negócio a série inteira, porque é muito bem montado o documentário. Ele entrevistando o Gary e mostrando a investigação dele e os passos da investigação dele, o como ele investigava, como ele descobriu a mãe dele, como ele descobriu outras coisas, como ele foi rastreando o passado do pai dele. E ele tentando provar que o pai dele era o serial killer, o serial killer do zodíaco, o assassino do zodíaco. É uma série legal. Mas no sentido de que a gente fica na dúvida se é fantasia ou ficção. E a vergonha alheia. Que é o Gary, ele vai mostrando as coisas e depois as verdades dele, os fatos que ele vai descobrindo no decorrer da série, vão sendo contestados. Então é bem interessante, mas o tema central ainda não é nessa. Não estou falando da série ainda, o eixo é outro. Eu tenho uma resenha da série. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Vocês podem dar uma olhada se vocês tiverem curiosidade. A segunda série também debatida aqui vai ser a série Normal People. É uma série recente, britânica, de 12 episódios curtos, de 30 minutos eu acho. É das três que eu mais gosto. Eu amei essa série, literalmente. Conta a história de dois personagens que... Vou ver aqui o nome deles. Eu esqueço o nome das pessoas, mas acho que era com o Amy e... Vamos ver... A Marianne e o Connell. São os dois protagonistas da série. E a história de amor deles que vai desde o fim do ensino médio até o fim da faculdade. É, vai desse período. Do fim do ensino médio ao fim deles cursarem a faculdade. É uma série muito tocante. Muito boa. E... E mostra como é amadurecimento do amor deles. Da relação física, da relação também emotiva, da relação afetiva. No decor desses episódios. É uma série que eu realmente recomendo. Essa eu recomendo mesmo. E por fim, temos essa última série que foi a última que eu fiz vídeo. Que também vai estar linkada aqui embaixo. A Christmas Carol, de 2009. Que é uma adaptação de um livro do Dickens. Do Charles Dickens. Que já foi muito adaptado pela Disney. Por outros filmes e outros locais, outras séries. Então é uma coisa já batida. Porém, essa adaptação de agora, eu gostei de uma frase. Eu até falo no vídeo. Eu gostei só de uma frase de um personagem num momento específico. Por isso que eu fiz a resenha da série. Porque, na verdade, eu não gostei tanto da série também. Então tem duas séries que eu gostei mais ou menos. E uma que eu gostei muito. Dessas três. Que no caso, Normal People, eu gostei muito. É a Christmas Carol. Vi por ver. Foi divertido. Não gostei do fim. Achei meio clichê e tal. Mas tudo bem. É adaptação. E por fim, voltando para a série inicial. A do Most Dangerous Animal of All. É uma série interessante, cara. Mas não é grande coisa também. É mais um documentário. É interessante de ver os personagens interagindo ali. E eles sofrendo. É... Porque eles sofrem. Deixa eu ver se os slides estão aqui. Os slides estão aqui. Vou passar agora os slides para vocês. Cada slide. Uma série. E eu vou comentando o eixo temático da angústia em cada série. Bora lá. Começando aqui com a Christmas Carol. Com o nosso protagonista Ebenezer. Ebenezer é um... A pessoa egoísta. Um capitalista. Filha da mãe. É... Traumatizadíssimo pela influência dele. Pelo passado que ele foi abusado fisicamente pelos adultos. Que tornou ele um homem muito frio e muito calculista. E tornou ele uma pessoa que é pragmática e gosta de usar as pessoas para os bens. Para adquirir, enfim... Para ter êxito na vida, né? Então ele literalmente é o tipo de pessoa que consome os outros... A vida dos outros para ter lucro em cima. Qual a angústia do Ebenezer? A angústia do Ebenezer foca-se principalmente no trajeto de vida. No projeto e no trajeto de vida. Principalmente no trajeto de vida. Onde a partir do momento onde ele perde os laços familiares. Onde a mãe dele morre. E ele fica... Bem... O pai dele literalmente vende ele para um orfanato. Ao mesmo tempo que ele é localizado no orfanato. Abandonado no orfanato. Ele é vendido para um orfanato. Porque ele não paga mensalidade para ele. E o que paga mensalidade é o fato do Ebenezer ser meio que propriedade do dono do orfanato. Que é um abusador infantil. Então já tem essa angústia inicial. Onde ele é obliterado mentalmente. E obliterado de N tipos fisicamente também. Porque, cara... É muito triste o passado do Ebenezer. É muito triste mesmo. É muito traumático. Então... A gente até entende como ele se tornou isso. Ele foi tão agredido. Que ele se isolava no mundo imaginário. Das mil e uma noites ali com o Alibaba. E com os contos do Alibaba. Dos heroísmos que ele fez. E ele literalmente não vivia na realidade. Ele vivia na fantasia. Quando criança. Só que quando ele é resgatado desse orfanato pela irmã. Que a irmã dele tem todo um esquema ali. De passar a perna no pai dele. Acho que o pai dele morreu. Eu não me lembro. E ela na hora vai resgatar ele. E nisso... Ele já estava completamente fechado para o mundo. Então a angústia dele. Foi a supressão dos sentimentos. E a supressão da dor. E a supressão da sua humanidade. A angústia foi tão grande. Foi um processo tão traumatizante. Que a angústia parou de afetá-lo. E tudo aquilo que o angustiava. Era como se excluído. Naturalmente excluído. Aí no decorrer do sério. Sim, a angústia retoma. É o processo dele de redescoberta. Retransformação. De abraçar novamente a sua própria humanidade. E nisso. Quando ele abraça a sua humanidade. Ele abraça o amor. Ele abraça os sentimentos positivos. O sentimento de compaixão. E nisso ele abraça a angústia. Junto a compaixão. Mas não a angústia para consigo mesmo. Ou seja. Ele está superando o seu próprio trauma. Superando o seu próprio sentimento. Para entender a angústia dos outros. Ou seja. Ele se torna uma pessoa altruísta. E nisso a angústia. Nessa série é trabalhada. Como uma espécie de observador. Que tem conexão. Que tem literalmente. Ele vai para o outro. A generosidade. Que tem a abertura. Para não só observar o outro. Mas também para sentir o sentimento junto ao outro. Tem um nome para essa empatia. Ele se torna empático. Com todos os semelhantes. E a partir dessa empatia. Quando você é empático com os semelhantes. Você consegue descobrir a si mesmo. E descobrir o sofrimento alheio. E através do sofrimento alheio. Você descobre a felicidade que você pode fazer. Causar no outro. Ou seja. Um processo de descoberta daquilo que é ruim. Para trabalho naquilo que pode ser bom. E através desse trabalho constante. Você limitar. E meio que. É. Aos poucos. Fazer a angústia desaparecer. Fazer a angústia diminuir. Eu estou focando no campo da angústia. Aqui no sentimento de eixo temático. Mas. Fazer N outras coisas negativas. Diminuírem. Conforme você interage com as pessoas em sofrimento. E você se torna uma pessoa empática. Então o Ebenezer é uma pessoa que foi. Fechado em si mesmo. Por causa de um trauma. Posteriormente ele foi. Arremessado por um espírito. No caso o espírito do presente do passado. Do presente do futuro. Por causa de uma maldição. Que o amigo dele jogou nele. Para ele se tornar uma pessoa melhor. E para ele se redimir em vida. Enquanto o amigo dele já estava morto. O amigo dele ia para o purgatório e tal. E tem todo aquele esquema dele desejar. Redimir a si mesmo. Mas no sentido de ser. Jogado para um. Para um ambiente melhor. Que não o purgatório. Então ele vai. Meio que amaldiçoa o Ebenezer. O Ebenezer ele é. Conduzido. A se tornar uma boa pessoa. Através desses seres elementais. Seres espirituais. Até demoníacos. Pode se dizer. Que guiam ele no caminho de salvação. Salvação individual. E também salvação da coletividade. Quando ele abraça. A humanidade. E a sua própria humanidade. Então esse processo de. Expurgamento da angústia. É um processo de. É bem complicado mesmo. Então tudo bem. Tem a saga do Ebenezer. Enquanto ele. Se purifica e tal. Mas eu não sei se esse sentimento. Ele é o central da série. Na verdade. Ele é mais o central das outras. Duas séries que eu. Elenquei. Então no caso do Ebenezer. Ele é um pouco mais. Digamos secundário. Esse sentimento da angústia. É mais um sentimento de empatia. Mais um sentimento de humanidade. Porém a angústia. É uma coisa percebida. Junto como. Junto ao sofrimento. Junto à agonia. Junto às pessoas. Que estão. É. Uma vida. Difícil. Conflituosa. Difícil. Uma vida amarga. Né. E é isso. O Ebenezer. Se renascendo. E através do renascimento. É. Superando a sua própria angústia. Que era uma coisa completamente. Trancada dentro do seu coração. E trazendo também. O bem para os outros. Né. Mas vamos para a frente. Vamos para o Connell. E a. Qual o nome da moça? Eu esqueço. Maryanne. Maryanne e o Connell. Que é o nosso casal. De normal people. A angústia aqui. Mano. A angústia aqui. É uma angústia cotidiana. É uma angústia. Que faz parte da vida. É uma angústia. Que vem junto. Aos sentimentos. De inferioridade. De insegurança. É uma coisa. Muito voltada. Para o. Para as dificuldades. De relações interpessoais. Tanto no Connell. Principalmente. Que é uma pessoa. É. Profundamente. Nas relações interpessoais dele. É. Digamos. É. Com uma coleira social. O que é uma coleira social. Ele segue as. As condutas sociais normais. Ele não tem uma personalidade. Muito. Própria. Então. Ele acaba. Sendo. Uma espécie de. Sei lá. É. Robô. Em certo sentido. Então. A angústia dele. É. Descobrir quem ele é. Se desprender. É. É. Dessas aparências. Principalmente. Do apego. As aparências. Dos apego. A certas. Rotinas. De relação social. Onde você tem muita. Maquiagem. Rotina. Engessada. E certos comportamentos. E. Enfim. É aquela coisa bem. É. Hipócrita. De você seguir as regras. E quando você segue as regras. Você acaba. Querendo ou não. Então. Se tornando. Uma pessoa falsa. Mascarada. Ou que segue. Certas coisas. Sem nem saber. O que você está fazendo. Então. Tem essa angústia. Muito pessoal. Do Conil. Como uma pessoa que não quiser. Excluída da sociedade. Então. Ela segue o roteiro. E nisso. Ele acaba machucando as pessoas ao redor. Ou não. Ele descobre os próprios sentimentos. Mas ele não. Não há. Ele não. Digamos. Com a palavra. Ele não defende. Mas não é bem defende. Ele não. Expõe. Ele não. Ele não é. Não é. Como é a palavra. Sincero. Ele não é sincero consigo mesmo. Ele. De certo modo. De maneira semelhante ao Ebenezer. Ele. Prende os seus próprios sentimentos. Ele tranca o seu próprio coração. Para seguir uma certa rotina social. E quando ele tranca o coração. Ele tranca. O afeto que ele tem pela Marianne. Porque ela não é padrãozinho social. Ela é uma pessoa antissocial. Uma pessoa meio que. Excluída. Da. Das relações. Entre. Semelhantes. E também tem a angústia da Marianne. Por tabela. Que é a angústia. Exatamente. De não conseguir se encontrar. Dentro da rotina social. A angústia do Connell. Ter uma máscara social. E a da Marianne. É não vestir essa máscara. É meio que o oposto dele. Ela. Além de não colocar essa máscara. Ela é. Convidada. Sei lá. A excluir-se socialmente. Ela é. É agredida socialmente. Ela é. Tem bullying. Enfim. Ela. Inicialmente. Principalmente na vida inicial dela. Ela. Ganha todo esse. Essa grande sofrimento. No trato com os amigos. Porque ela não tem amigos. No trato com. Com as pessoas da mesma idade. Porque ela não consegue se relacionar com as pessoas da mesma idade. E ela não consegue ter ciclos. De afeto. Por causa disso. E também. Na casa dela. Onde ela tem um problema. Onde ela não tem um pai. O pai dela é uma pessoa ausente. Acho que. Falecido já. E a mãe dela. É uma pessoa submissa. E o irmão dela. É uma pessoa muito agressiva. Então ela tem uma angústia muito grande. Constante. Porque o sofrimento. E a pressão psicológica dela. Em casa. E o mal estar que ela passa. Em casa. Também. É uma coisa absurda. Embora ela seja uma pessoa. Meio burguesa. Com uma condição de vida razoável. Que ao contrário do Conell. Que é uma pessoa pobre. E com uma condição de vida. Bem inferior a da Mary Anne. Tanto que ele tem todo esse dilema. Também. Na relação deles. Onde. Por ele ser pobre. E ela ser um pouco mais bem de vida. Ele tem um bloqueio. É. De se sentir inferior a Mary Anne. Então ele tem essa inferioridade. Introjetada nele. E a Mary Anne também tem essa inferioridade. Introjetada nela. Mas ela é uma pessoa muito forte. Então ela. Ela literalmente. Vai sozinha. Ela literalmente abraça o mundo. Com todo o sofrimento. Toda a agonia. Mesmo que estando sozinha. E ele não consegue. Praticamente nunca. Durante a série. É. Suprir. A solidão da Mary Anne. Ele é uma pessoa que não consegue também suprir a sua própria solidão. E. Ele vai decorrendo. Eles saem do ensino médio. Vão para a faculdade. A angústia continua. Porque o relacionamento também continua. Quer dizer. Continua no sentido de que eles tem vários momentos de reatar. Eles quebram o relacionamento. Depois eles reatam. Quebram o relacionamento. Depois reatam. E. A cada momento é um conflito angustiante diferente. O Conell. Com os conflitos dele. De. Não se achar bom o suficiente. No início da. Da faculdade. A Mary Anne. No sentido dela. Abrir-se para o mundo. E. Literalmente florescer no mundo. E ela tem outros conflitos ali. Com outros relacionamentos. E ela. Tem conflitos sexuais. Com o corpo dela. Então. Ela está sempre. Se descobrindo. E ao mesmo tempo. Se. Fechando em si mesmo. Em certos momentos. O Conell. Também. Ele não consegue. Ele continua apaixonada pela Mary Anne. Mas ela está em outros relacionamentos. Então. Tem sempre essa angústia constante. De não conseguirem. Efetivar o relacionamento. E eles gostarem um do outro. E no fim. A angústia final. Que é. Por mais que eles consigam. Efetivar o relacionamento. Não é perfeito. É uma coisa muito. Mas muito orgânica. E muito verossímil. Então. Aquela angústia. Que é uma faca no coração. É uma série muito faca no coração. Porque a realidade é brutal. E os sentimentos são complexos. Mesmo que eles sejam plenos. E. Nunca se chega. A um patamar. Onde eles consigam plenamente. Ter uma relação efetiva. É. Sem dor. E sem. Sem medo. E que se entreguem para a relação. E essas coisas sempre são complicadas. Sempre são complexas. Então. A angústia. É o. É a série morna. A angústia. A palavra. Encaixa perfeitamente. Normal people. E é o norte da série. Então. É uma coisa muito asfixiante. Muito asfixiante. Muito dolorosa. Muito agridoce. A relação deles. É terrível. É terrível. E é bonitíssima. É linda. É absurdamente linda. Mas é terrível. Porque. Porque a fragilidade da relação. É. É pungente. Então. É sempre uma relação. meio que cristal. É muito delicada. E sempre está num contexto. Onde ela pode se partir em pedaços. A qualquer instante. E ela se parte em pedaços. Todas as vezes. E ela reconstrói. E se parte em pedaços de novo. E é essa dor constante. Esse. Quebra-cabeça. Diverso. Que acontece diversas vezes. Repetidas vezes. E essa relação deles. E a angústia. É constante. Mesmo. Até quando. O Conor colapsa. Mentalmente. Entra em depressão. O Conor Merini. Colapsa. Eles vivem colapsando. A vida é difícil. Tem muitas pressões. E. E é isso. É spoiler demais. Já. Mas veja essa série. Essa série é muito boa. Muito boa mesmo. Indo para a última série. Que é o eixo temático de angústia. Temos aqui. O nosso Gary. Acho que é Gary o nome dele. É. Gary Stewart. É. Stewart. O Gary. A angústia dele. É a angústia do abandono. A angústia da. 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 Da tristeza. A angústia do sofrimento. Pela solidão. Pela. Pela falta de laço. Pela falta de conexão. Com o pai. Com a mãe. Biológica. Ele é uma. É uma angústia um tanto. Quanto auto infligida. Ao contrário. Do. 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 Ele está procurando. Razão. Na vida dele. Ele está procurando. Um objetivo. Na vida dele. Ele sente vazio. Ele sente uma pessoa vazia. Porque. Os pais não biológicos. Os pais adotivos dele. Não são bons. O suficiente. Para ele. Ou seja. Ele sempre está procurando. Algo mais. E nisso ele começa a investigar o passado E ele descobre que o pai dele Possivelmente era um assassino Serial killer do Zodíaco E possivelmente Ele era um pedófilo e tal E talvez até alguém Estuprador, não se sabe Ele era uma pessoa agressiva Uma pessoa que foi muito ruim com a mãe dele A angústia aqui é localizada no quanto a mãe dele sofreu Os traumas da mãe dele E como ela teve que literalmente abandonar O filho quando era nova Ela foi convidada a abandonar Porque ela estava em crises psiquiátricas E outras coisas Ela não conseguiu dar conta de criar ele E ela literalmente deu ele para a adoção Os pais dela deram ele para a adoção Bem que nas costas dela ela não sabia E ela perdeu o vínculo com o filho Mas a angústia do Gary Principalmente que o foco dele é o protagonista É a angústia da busca É a angústia da ambição É a angústia do preenchimento É onde nunca está bom É onde nunca é o suficiente Ele é paranoico Ele é completamente Sei lá Obsessivo A obsessão dele é terrível Ele é obsessivo Compulsivo E ele vai atrás do pai Ele vai atrás de pista Ele começa a criar a realidade A montar Ou quebra-cabeça Na cabeça dele Mas ao mesmo tempo pegando qualquer pista Que ele achar E essa pista Ele se torna Toma uma verdade Ele então Ele começa a criar E materializar a realidade Através de coisas que não necessariamente Querem dizer alguma coisa Ele literalmente Cria o mundo imaginário Que é o mundo onde as coisas fazem sentido Para que ele quer a presença do pai Ele quer Que as coisas Tenham uma origem Que ele tenha Uma espécie de chão Para onde ele possa pisar E percorrer Então é uma carência Tão absurda É uma É uma E é um ego também Porque ele é uma pessoa Extremamente arrogante É um ego É uma carência É um constante busca É um vazio E ao mesmo tempo que esse vazio Ele é um preenchimento Pela sua própria obsessão Então a angústia dele é sempre A paranoia É sempre O algo mais É sempre A descoberta E é Nunca está bom Nunca é o suficiente Ele acha que está bom E que é o suficiente Ele acha que descobriu as coisas E a realidade dele colapsa Porque a fantasia dele Entra em contradição E a angústia dele é Primeiro a busca E depois A resignação E a negação Ele entra em negação Ele nega Que a realidade dele colapsou Então a angústia dele é sempre Essa busca do ideal Essa busca da fé Essa busca da realidade Essa busca do sentido Na vida dele O pai dele já teria morrido Teoricamente Se de fato Esse cara fosse o pai dele E se de fato Aparentemente ele é mesmo O pai dele Esse cara que ele encontra Mas não se sabe Se ele é ou não O assassino ou o serial killer Então Não é conclusivo Provavelmente não Aí Tudo bem Ele tem o pai O pai dele já está falecido E será que o pai dele Era alguém Teoricamente importante No sentido de ser um desgraçado Assassino Não se sabe Então o Gary Tem essa angústia Auto-inflingida É uma angústia Um tanto quanto Como eu disse Masoquista E um tanto quanto Criada do nada Porque é meio desnecessária Então temos as três séries O nosso Ebenezer Com uma angústia Com uma angústia Trancada E posteriormente Reaberta E tornado Num critério De Como é que era a palavra De se tornar Uma pessoa empática E de ser altruísta Com o outro Então uma angústia Para com o outro Uma angústia Para com a dor No mundo E a angústia dele Levou ele a ser uma pessoa má E ela foi trancada Depois ele abriu a angústia Novamente E levou ele a ser uma pessoa boa Então tem esses dois lados Da mesma moeda No Ebenezer No Acoustian Mascaro No Normal People Temos então A angústia Na sua potência máxima No cotidiano Nas relações humanas Nas relações interpessoais Mascaradas Das vaidades E das relações morais E também Nas relações afetivas No como O sentimento De amor Traz Inúmeras outras Responsabilidades Inúmeros outros pesos Que diluem Toda a intensidade Da afetividade No casal Que a gente tem aqui Da Marianne Cuconell Então essa angústia É a angústia Mais assim Essência Sabe A angústia mais palatável Que define A angústia em si mesmo E por fim Temos o Gary Stewart Na sua angústia artificial Uma angústia de obsessão Que é um vazio existencial Que ele tenta preencher A todo custo Tentando Literalmente Que a sua origem Que a sua Que a sua mãe Que o seu pai biológico Dignifiquem A sua própria identidade Presente Então é essa A angústia do Gary Então temos esse eixo temático Com essas três séries São três séries Extremamente Bom Duas delas Mais angustiantes Porque a gente vê O Gary na angústia A gente vê também A Marianne e o Conell Na angústia A Christmas Carol A angústia Não é Ponto central Como eu falei Ela é meio que Um ponto secundário Mas É interessante ler Esse eixo temático Das três séries Acho que encaixam bem Eu recomendo Principalmente o Normal People Para quem quiser ver Realmente recomendo Acho que Para uma expressão De cinematografia Fantasia Ficção Acho interessante O documentário Do The Most Animals The Most Dangerous Animals Of All Do Que tem o cara Do serial killer E tal Do Do Gary buscando o pai Biológico O passado do pai dele Para descobrir quem ele é E A Christmas Carol Mais como Sei lá Uma opção também De ser visto Mas não é grande coisa a série É uma série Bem normal Eu diria Tem um pouco ali Sei lá Mostrando o passado Do Do Ebenezer É interessante e tal Mas é uma série Bem batida É uma É uma história batida Bem retomada Várias vezes Então Não recomendo tanto Mas é interessante De ver também Não sei As três Então recomendo Cada um por um motivo Diferente Normal Por ser bom O The Most Dangerous Animals Of All Por ser Bizarra A fantasia Ficção Ficar na linha Ficar na zona cinza E no caso A Christmas Carol Por ser uma história Digamos Sei lá Natalina Tradicional Uma história tradicional Antiga Então recomendo Por ser uma coisa Interessante de se ver Por todo o peso Tradicional dela Esse pessoal Foi mais um OCP-FD Ficou um pouco longo São três séries interessantes Um debate interessante Entre elas Desculpa Por ter ficado um pouco longo Mas é isso aí Falou pessoal Até uma próxima OCP-FD Com animes Provavelmente OCP-FD